E aí, mané, aí, contar pra vocês, e do nada, foi o quê? Deixa eu ver, porra, foi... Essa foi, essa foi engraçada. Novo Truby! Foi semana passada, tava, mano, entubei o carro de coisa. Entubei o carro de coisa, tava todo errado. Porque os cachorros tem que andar com o cintinho, né? Alguém reescorregou o praia! Tudo largado lá atrás. Salve, salve, Jeff! Três meses de inscrição, mas acompanho, há anos estamos junto. Aí, aí, porra, tudo entubado lá atrás. E eu não pago a IPVA da Mercedes, não, mané. Eu não pago a IPVA dela, não, mané. Tava comandando como de beca, bolado. E não paguei. Não paguei, mané, não paguei. Não paga essa porra, não. O novo dor não paga. Aí... Beleza. Pô, mané, os caras me pararam. Os caras me pararam e falei, fodeu. Aí, o cara já, porra, documento da habilitação. Aí eu já... Cadê o documento do carro? Mano, eu tô todo desleixado, velho. Cadê o documento do carro? Eu nunca tinha... Mano, é a segunda vez na vida que eu sou parado em São Paulo. No Rio era toda semana. É a segunda vez em cinco anos que eu sou parado em São Paulo. Não sabia nem o que era mais uma blitz, mané. Não sabia, chat. Juro pra você, mané. Aqui, raramente, eu era parado, mané. Cadê o documento do carro? Eu falei, não, calma aí, pô. Ele... Digital serve. Eu falei, meu, mano, essa porra nem tá no meu nome. O carro não tá no meu nome. Todo fudido. Eu falei, fodeu, vou me largar essa porra aqui. Vou me ligar pro meu pai. Meu pai vim pegar essa parada, pegar o cachorro, pegar tudo. Eu também vim com o meu pai tá aqui. Aí eu fui... Falei, não, calma aí. Aí, mexendo nessa parada... Sei lá. Dentro do porta-luva, dentro do livrinho... Viu da puta que pariu, achei o documento do carro. Mano, nunca nem tinha precisado. Falei, toma aí. Alguém escorregou? Aí o cara foi pro xerping, eu comecei a dizer, olha lá, foi ele. 16 meses, nego, você não sabe o quanto já me fez rir com o seu vídeos. Obrigado por esse trabalho maravilhoso que você, por todos esses anos, você e uma pessoa maravilhosa e que tudo dê certo pra você e pra todos à sua volta. Tamo junto? Valeu aí, se pivento. Tamo junto, agora eu escuto a história aí. Aí eu fiquei, ele vai puxar o IPVA, vai me fuder. Aí ele, o que que tem lá na mala? Falei, opa, é agora. Aí eu já, abri no botão, a mala abriu sozinho, o maluco veio cheio de videogame lá atrás. Parecia que eu tava vindo do Paraguai, meu parceiro. Cheio de videogame. Aí ele falou, pô. Aí eu falei, pô, não. Isso aí que eu tô trazendo as coisas da casa lá pra apartamento, pra minha casa de campo aqui, pá. Aí ele, pô, tu trabalha com isso daí? Eu falei, aí ele viu o bagulho do Forza. Ele, esse aí é do Forza? Esse aí é do Forza? Esse, do Forza? Eu falei, é do Forza, porra. Do Forza novo. Aí, não tem aquele negocinho do Forza. Eu abri pra ele aqui, os controles aqui, os controles. Ele, caraca, tu joga videogame? Eu falei, joga, pô. Joga, isso aí é uma coleção de videogame. Eu tô montando uma estrutura pra fazer, tipo, um museu. Aí meti um caô, mano. Aí ele, porra, meia estranho. Eu falei, pô, tu trabalha com o quê? Aí o polícia, quando pergunta o trabalho por quê, e nisso eu enrolando pra ele não puxar meu IPVA, tá ligado? Eu, tudo é bom. Aí ele, pra ele não puxar meu IPVA. Aí eu, não, pô, eu sou youtuber. Ele, pô, eu te conheço, mano. Tu não quase perdeu o canal esses dias. Eu falei, pô, cara, isso aí foi o lamento da minha vida. Aí eu comecei a desenrolar com ele. Chate. E papo vai, papo vem. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. E o caralho. E, porra, aí daqui a pouco, não sei o quê. Chate, eu fiquei meia hora com o polícia. Você conversou com o polícia. A Bruna dormiu no carro. Os cachorros também. Ele até esqueceu dos cachorros. Ficamos conversando com o polícia, gente boa pra caralho. Não vou nem falar o nome dele aqui, mano. Peguei o telefone do polícia. Peguei o telefone do polícia e falou assim mesmo, ó. Precisa na redondez aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra aquela área de lá. Aquela área de lá é perigoso. Falei, perto do açaí? Ele falou, perto do açaí. Falei, porra, eu moro lá, mano. Ele, porra, muito perigoso lá. Aí, já peguei o telefone do polícia já. Pra qualquer coisa, ativar ele. Porra, ainda achei. O polícia esqueceu de puxar meu IPVA. Se ele puxa meu IPVA, ele ia ter que prender meu carro. E, diante da lei, tem que fazer o certo. Tá ligado? Eu tava errado. Se ele vê os cachorros remutas. Desenrolamos bonito. Ainda saí com o telefone do polícia, porra. Pra qualquer atividade, ligar pro polícia. Polícia tá lotado aqui, ó. Gente fina pra caralho o cara, mano. Mó gente fina mesmo, chat. Mó gente fina. Ele falou, vai lá, vai lá, vai lá. Só toma cuidado aí, porra. Tá de tarde. Era quase duas horas da manhã, mano. Ainda passei no McDonald's pra comemorar. Tem que acertar meu carro, mano. Eu ia, porra, mas eu queria passar por um novo dono, entendeu? Aí eu tô andando com o carro irregular mesmo. Qualquer coisa, mas assim, porra. Polícia é gente fina, mano. Muita gente fina, mas foi stonks. Foi stonks. Porra, começou... Irmão, até de stand de tiro a gente conversou. Stand de tiro, YouTube. Conversamos sobre as empregadas do YouTube. Porque ele veio, ele falou, porra, eu fico indignado com o vídeo das empregadas. E falou, as empregadas, aquelas arrombadas. E fomo, e fomo. Arrombada mesmo. Porque elas ficam mostrando tchererete. No YouTube pra pegar view. E o YouTube não faz nada. É. Tá ligado? Aí... Porra, começou há mó tempão, mano. Mas desenrolau um bonito. Então, porra, você vai estender aí. Não, não, porra, o polícia quando parar é pra chegar na atividade, meu. Ser namoral, entendeu? Porque aí ele vai ser namoral contigo. Entendeu, gente? Essa é a moral da história aí, pô. Fica a dica.